Música Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Puta de pariu, foi mal o palavrão, mano, mas não teve como me aguentar O bicho é foda e eu tenho que falar Essas paradas até me inspiram pra rimar Sexo é bom, eu falo aqui sem simpatia É bom na segunda, terça, quarta, todo dia Até final de semana, mas desengana Eu tô ligado, é bom quando você tem uma dama Sua dama que é sua, mas te falo, não é substituto É sua dama, mas na cama vira Ó, deixa quieto, eu tô ligado, o papo é reto Eu gosto muito e é por isso que eu curti no dialeto E falo pra você que nós tem que superar a crise Mas mano, claro, não sua dize, eu vou falar pra ti, mano Não adianta, a crise só pegou porque ela fez propaganda Apareceu na TV, em geral acreditou Apareceu no jornal, em geral acreditou Mas eu vou te contar a história que você já sabe então Apareceu na TV e a TV te enganou Então se liga, mano, desliga a televisão E vai ler um livro, eu curti um pôr do sol boladão É o que é, é o que é 45 segundos, MC Jefinho Rapaziada é final, a mesma energia, vem Ó, 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 ó Ótima energia, com certeza Vamos lá, 45 segundos, ó É muito foda eu falar de crise Que não existe Mas com certeza a televisão vai lá e persiste É foda, que papo verdadeiro Político fala que tem crise com rabo cheio de dinheiro A gente tá aqui, tá pobre Com certeza não é nobre Carcelidade do meu parceiro Arrima aqui, já faz um forte então É foda, falo pra todos vocês Sexo é bom, teve uma no Rio que foi lá com 33 Logo, e lá gostou Falou que lá foi bom Ela saiu no jornal e até no show do Tom Com certeza, parceiro aqui não é bobo Ainda disseram que foi estupro coletivo Na porra da Rede Globo Com certeza, parceiro Porque a rima não é banha, é foda Que é menino nasceu com cama de piranha Com certeza, eu não vou te parar a julgar ninguém Porque eu não sou Deus e na rima ainda digo amém Porque eu falo que a rima te deseja Posso falar amém Mas eu não sou pastor de igreja Porque, tá ligado? Porque aqui rimo desde cedo Se eu fosse pastor de igreja Eu te dei mais dinheiro que de Macedo É pra final, vamos mudar o tema, né? É pra final, tá bonito Tá bonito É, tá muito fácil os caras tão rimando Mas também os caras rimam pra caramba, né? Não tem como Então, a galera dele de trás Machismo Machismo Cadê? Mais um, mais um De lá de trás De lá de trás Galera lá de trás Baile funk Machismo, baile funk, outro Mais um lá de trás Não ouviram? Dinheiro Machismo, baile funk, dinheiro Segundo round Jefinho começa 45 segundos Muitos gregam o machismo Mas pego por vaidade Mas aqui na rima Eu prego a igualdade Cê tá ligado nisso, sabe? Como é que é? Tudo igual homem, criança Velho, velho e mulher Por quê? Cê tá ligado na rima Eu falo gão Com certeza Um pouquinho de dinheiro também é bom Mas fazer o quê? Se eu sou pobre Mas com certeza Pega o microfone Pra mandar o rap nobre Com certeza A gente vai mandando na manobra É foda Baile funk Levanta as crianças Para as drogas Porque é foda Não tem investimento Educação Por quê? Um crítico Pega o dinheiro E bota no bolso Sai tranquilão Enquanto a gente não faz nada Se fizer passeata A polícia ataca E com certeza Eu não sou o Dom Cajú É isso que o governo Não quer Um pouco Pobre e burro Pra não ter investimento Educação Por quê? É isso Eu faço a liberdade De expressão Meu primeiro round Também deu o segundo round Eu com o microfone na mão Represento o que é underground Baile funk é foda E com certeza Eu vou falar assim Investir em educação Do visto que isso vai rolar 45 segundos Os direitos de resposta MCLM Se liga no papo da vez Falaram que a Nina Fez com 23 Eu falo pra você aí Meu pra barata É mole tudo E três pegar com ela dopada Porra Vão aí Eu vou falar pra tu Com bagulha doida Eu não gosto pra ninguém Que a Nina tá dopada Quem mete a mão aqui Levanta a mão Não mete ninguém Então só mete Bagulha louca Eu tô ligado Pude suco Chegou chapar no coco Baile funk, ah E dinheiro tudo a ver Pois bata em tudo Que cê quiser comprar ou vender Eu tô ligado Porque é o poder paralelo Porque o estado não controla E quer gancar Tão amarelo Mas não ganhar vermelho Enquanto isso O vagabundo se olha no espelho E bota outra carreira E fala outra teixeira Eu tô ligado O baile na favela É de primeira Mas só pra quem mora lá Tem uma diversão Porque não dá Só pra viver bom pão Muito barulho pra final Rapaziada Que isso Eu falei Muito barulho pra final Rapaziada Melhorou Melhorou Tem nem desculpa De dizer que tá com fome Cheio de comida gostosa Pra comer Vamos gritar com força Então Vamos gritar com força Aí Quem gostou mais Da rima Do meu mano MC Jefinho Vamos lá Levanta a mão E faz barulho Quem gostou mais Da rima do MC L.M. Vocês são fora pra caralho Pra confirmar MC Jefinho MC L.M. MC L.M. Campeão da primeira edição Da batalha da Bush Marinha Muito barulho M dijo a gente